Música Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. Confira os destaques desta edição. Despesas sem empenho na saúde, CPI ouve diretora de hospital que contradiz fala de outros depoentes. Comissão Parlamentar recebe dados sobre mortes causadas por poluição atmosférica. Deputados e trabalhadores da Vale disputem demissões em massa na empresa. Parlamentares querem esclarecer divergência de depoimentos à CPI dos empenhos da saúde. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura denúncias de realização de despesas pelo Estado sem a existência de empenhos, recebeu representantes do Hospital Maternidade Nossa Senhora Aparecida do município de São Mateus. A diretora da instituição Dulce Loureiro, Marco Lano, foi convocada para esclarecer sobre repasses do governo ao hospital. Segundo a depoente, o executivo não encaminhou todos os recursos que foram acordados. Na época, o Estado, o secretário de Saúde, ele tinha ficado de passar um aporte mensal de R$ 80 mil, e as secretarias e os municípios envolvidos entraram também com uma contrapartida. Com isso, nós contratamos a equipe de pediatra para cobrir o hospital durante o período de 24 horas, sete dias por semana, e o valor, só o valor desse contrato ficou em R$ 75 mil. Então, a gente estava contando com o aporte de R$ 80 mil do Estado. Como esse aporte não veio, se contraiu uma dívida que nós, até hoje, não conseguimos liquidar totalmente a dívida contraída lá atrás. Para o presidente da CPI, as informações passadas por Dulce se contrapõem à fala do ex-secretário de Saúde, Tadeu Marino, que já foi ouvido pelo colegiado. Vamos analisar uma nova convocação do secretário da Saúde, porque a fala dela, ela confirmou que o secretário autorizou despesas, mesmo não tendo empenho, porque, e ele disse que não autorizou, entendeu? Então, temos o ofício da assessora do secretário, do ex-secretário, e temos a fala da diretora, que ouviu pessoalmente o ex-secretário autorizar a despesa. Durante a reunião, os deputados também decidiram prorrogar o prazo dos trabalhos da CPI por mais 90 dias. Pode ser que o tempo atual não dê para ouvir todas as pessoas, já que é uma reunião semanal, e para dar uma dilação de prazo para o relator da comissão fazer os trabalhos com muita tranquilidade. Doenças e mortes provocadas pela emissão de poluentes no ar voltam ao debate no Parlamento Estadual. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Pó Preto ouviu a médica pneumologista Ana Casati. Ela fez uma apresentação sobre os efeitos da poluição no corpo humano. A especialista ainda citou estudos da Universidade Americana de Harvard, comprovando que a poluição por particular do fino contribui para o aumento excessivo de mortalidade nos Estados Unidos, principalmente em cidades próximas a siderúrgicas. A população tem que estar atenta, que não é o pó que suja a casa que vai comprometer a saúde e vai ser responsável pelas mudanças, agudização de asma, de DPOC. O mais importante é o tal do PM10 e o PM menor ou igual a 2,5, esse micro, que é esse pó, ele fica em suspensão, ele é absorvido na corrente sanguínea. Então, ele que é responsável pelo maior número de infartos, pelo risco aumentado neurológico de AVC. Então, isso que a população tem que ficar preocupada. Essa foi a segunda vez que a pneumologista participou da CPI do Pó Preto. Ela voltou a convite do colegiado. Hoje ela fez uma apresentação de maneira mais didática, para todos os membros da CPI, e que fique realmente registrado, porque nós estamos montando um relatório para que seja apresentado à sociedade. Então, hoje foi uma aula realmente didática, de todos os problemas físicos, que uma poluição do grande nível, que é a poluição da Grande Vitória, causa o pulmão do nosso cidadão, que mora aqui há muitos anos e faz parte aqui da região da Grande Vitória. Comissão Especial recebe representantes dos trabalhadores da Vale. Eles discutiram alternativas diante do aumento das demissões na empresa. Segundo representantes dos sindicatos, dos ferroviários e dos metalúrgicos, a média de demissões na Vale cresceu no final de 2014, com o agravamento da crise econômica no Brasil. Só no último mês de janeiro, 324 funcionários foram desligados da empresa. O número de apenas um mês representa a média de demissões que era registrada por ano. As informações foram prestadas à Comissão Especial da Assembleia, que debate e busca alternativas para as demissões em massa na Vale. A alegação que é a crise, que é o minério baixo, essas coisas assim. Primeiro, o alarme da crise sai demitindo. É isso que a gente não quer. Nós queremos o seguinte, que vamos ver outras formas de como conter e como economizar, para que a gente possa estar garantindo o emprego, que o emprego seja aí preservado, para quando a crise passar, as pessoas continuem trabalhando normalmente, vida que segue. De acordo com os representantes dos sindicatos, a Vale emprega cerca de 5 mil funcionários no Espírito Santo. E as demissões na mineradora afetam não só empregados diretos, mas também os terceirizados. Por isso, o colegiado deve receber na próxima reunião representantes de entidades sindicais ligadas aos trabalhadores de outras categorias profissionais. Achamos providencial, primeiro, estar ouvindo os representantes dos trabalhadores nessas áreas também, para finalmente estar ouvindo a empresa e ver de que maneira que a empresa pode estar junto com esta casa e com os representantes dos trabalhadores, estar dando a sua contribuição neste momento difícil, neste momento de desemprego. Historicamente, a gente sabe que a Vale sempre tenta descontar os problemas dela em cima dos trabalhadores. Os membros da comissão decidiram encaminhar a Vale requerimento de informações sobre lucros, pagamento de impostos e créditos de ICMS. Os dados fiscais também serão solicitados ao governo do Estado. Não é justo que a empresa, que tanto benefício recebe do governo federal e do governo do Estado, e que basicamente deixa muito pouco nas operações que executa no Estado do Espírito Santo, ela não dê sua contrapartida, que é também fazer um esforço, se empenhar para segurar os postos de trabalho no Espírito Santo, nesse momento de dificuldade de emprego que o país passa e que o Espírito Santo também passa. Veja agora o resultado do trabalho parlamentar em plenário. Quem tem os detalhes sobre a última sessão ordinária da semana é a repórter Gabriela Sorzal. Durante a sessão ordinária desta quarta-feira, os deputados aprovaram dois projetos de lei de autoria do governo, que incluem na lei orçamentária anual duas entidades. Com isso, a Pestalose de Mimoso do Sul e a Associação Teatral de Cachoeiro estão aptas a receberem recursos públicos. Um outro destaque da sessão ordinária desta quarta-feira foram dois projetos de lei de autoria do governo que tratam de questões tributárias. Os projetos ainda estão dentro do prazo para análise pelas comissões permanentes da Casa. Um deles cria o Domicílio Tributário Eletrônico, um site na internet para facilitar a comunicação entre o contribuinte e a Secretaria Estadual da Fazenda. O outro projeto cria o Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais. Por meio deste programa, os contribuintes que estão em dívida relativas a impostos, como por exemplo o ICMS e o IPVA, poderão negociar as suas dívidas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriela. Se os secretários de Estado deixarem de responder a cinco requerimentos de informação, eles deverão ser convocados pela mesa diretora do Legislativo. A proposta está prevista em projeto de resolução do deputado Sérgio Majeski. Nós, muitas vezes, fazemos requerimentos de informações e a gente tem notado até que agora se acelerou um pouquinho, mas estava demorando demais a resposta. Nós tínhamos requerimentos com mais de dois meses já e que essa resposta não chegava. Agora parece que está havendo uma aceleração nessas respostas. Então, eu estou propondo que, caso se acumule cinco requerimentos e cem respostas, que o secretário seja convocado para dar esclarecimentos aqui na Assembleia. O projeto de lei deve obrigar as prestadoras de serviço de internet a informarem ao consumidor a velocidade diária média utilizada. A iniciativa é do deputado Marcos Bruno. Quando se trata de outros serviços, como a conta de água, de luz, o consumidor já está habituado a saber quanto ele gastou, quanto ele está pagando. Agora, o serviço de internet, essa prestação de serviço, nós entendemos que o consumidor ainda tem uma dificuldade em relacionar, em associar quanto ele pagou e a velocidade de serviço. Em outros estados, esses gráficos já vêm expressos, apresentados na conta. E aqui no Espírito Santo, nós vamos torcer para que os deputados, o governo do estado, tenham essa sensibilidade. Proposta parlamentar sugere que os órgãos públicos instalem em suas sedes salas específicas para apoiar as servidoras que amamentam. O deputado doutor Hércules é o autor das indicações. Nós precisamos ter salas para incentivar e facilitar a mãe a amamentar a criança. Inclusive, nós conseguimos já, no outro governo, Paulo Artung, prorrogar a licença de maternidade, que em geral são 120 dias, para 180 dias. Porque 180 dias, ou 6 meses, é o tempo mínimo que a mãe deve dar o peito para a criança. Porque esse leite não é só alimentação, é anticorpo. Esse leite também são proteínas, são enzimas que a criança precisa de ingerir. Principalmente até a transição da alimentação, que a partir de 6 meses já começa a dar. a papinha, a madeira, enfim. Apesar de que a mãe deve amamentar até 2 anos, pelo menos. Mas o que nós queremos com isso? Incentivar a amamentação, porque são crianças que têm mais resistência, adquirem mais resistência orgânica e nós precisamos fazer isso, uma vacinação natural, é o leite materno. Nós estamos tendendo para os outros poderes também. Temos certeza que eles vão se adaptar, porque nós estamos tratando de um novo ser humano que está chegando no mundo e que nós precisamos dar uma atenção melhor. E as salas de amamentação têm essa finalidade, têm essa intenção da nossa parte. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto